Tá firmeza então, tá na route irmão, então tá bom Já sabe como vai ficar, já tem a previsão Sem nuvem, sem chuva, o sol brilha ardente Tempo quente, a gente aqui é quente, os crente Mas se chover, deixa molhar Nem eu se o calor, vai esfriar Quem é bam bam bam, é e sabe com quem anda Não dá ponto pros lote e nunca desanda Um, dois, sete, positivo e operante Se cair, levante, o chão é de pedra Mas eu sou de rocha, você é de rocha Jesus é a rocha, Jesus é a rocha Como é que você tô, firmeza na rocha Como é que vai ficar, firmeza na rocha Quem fica firmeza vai vencer Quem fica firmeza vai viver Quem fica firmeza supera a dor Quem fica firmeza verá o senhor Quem fica firmeza dará a terra Quem fica firmeza entrará no reino dos céus Quem fica firmeza alcançará a justiça Não será largado o léu Deus é bom, não é o pai cruel O próprio desse mel E verá que o mundo não é um poço de fel Nem tudo foi pro pele léu Quero A, quero M, quero O, quero R, quero P, quero A, quero C Quer ouvir você dizendo numa só voz Amor e paz Um, dois, set, positivo e operante Se cair e levante O chão é de pedra Mas eu sou de rocha Você é de rocha Jesus é a rocha Jesus é a rocha Como é que você tô? Firmeza na rocha Como é que vai ficar? Firmeza na rocha Como é que você tô? Firmeza na rocha Como é que vai ficar? Firmeza na rocha E aí, não falei pra você? Que a 7D ia se manter E ia prosseguir Não falei pra você? Vem aí, Genesi Firmeza na rocha Dois pretos tipo A Na febre de rimar Na levada Pra quem quer escutar Se é pra somar Pra pregar No nome de Jesus A luz Como alguns Faço igual Carrego a minha cruz Não sou da Cuclus Clá jamais tá repreendido Se risco o disco Num ao vivo Eu faço um improviso Eu sou fugitivo Do inferno E chego pra chegar Aqui é Gênesis Dois pretos Firme na rocha Firmeza na rocha Irmão Firmão na rocha Então gostei do som Eu sei quem tá firmão Não abraça a ideia do cão Eu curti o mundão Senão fica esquisito Senão pior não para Se achar o que as mina Quer pra rebolar Com o pé Ela chuta vela Ela se quiser pro chão Não jejuou Ouro Onde de oração Sua vida espiritual Vai mal Bancadão Na constituição Desejo do coração Estampado no mundão Pra te pegar Mas quem lutar Ficará firme na rocha Um, dois, sete, positivo e operante Se cair levante O chão é de pedra Mas eu sou de rocha Você é de rocha Jesus é a rocha Jesus é a rocha Como é que você tô Firmeza na rocha E como é que vai ficar Firmeza na rocha Como é que você tô Frimeza na rocha Como é que vai ficar? Frimeza na rocha Cetus 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 Cetus